Oi, sou Hélder Martins e hoje venho falar do painel de LED, este está aqui com a minha luz principal para vocês verem a qualidade dele, que vem aqui nesta caixa, é o Sudphoton L60 RGB, ele é RGBWW ele está a cerca de um metro e meio de mim, tem um guarda-chuva que eu comprei também por volta de uns 55 reais vale bem a pena comprar um ou dois ou assim, porque há várias luzes que precisam dele ele funciona por controle remoto ou por aqui pelo aplicativo, ele não traz o controle remoto por certo conhecem este aplicativo aqui, porque há várias marcas que trabalham com este aplicativo então você pode usar tanto o controle remoto como o aplicativo aqui, tanto para um como para o outro e trabalhar em conjunto com as várias luzes, uma delas é Sokane, por exemplo, que é muito conhecido pelo aqueles tubos, então você pode juntar essa luz a esse tubo, eles também têm os tubos mas pronto, para quem já tem, não tem problema em trabalhar junto, por isso, isso já é uma ótima característica em relação ao preço dele, ele vai para 116 dólares, eu já vou então aqui mostrar, vou tirá-lo e utilizar então as luzes que tenho aqui de base, para falar mais dele este é o Sudfoto, ele vem aqui com umas bandeiras de plástico é bom e é mau, parece um plástico resistente, mas é plástico mas também, por ser plástico, faz com que ele fique bem mais leve ele vem com o transformador dele, um transformador normal de, se não me engano, é 15 volts, é isso, 15 volts e tem aqui, para você o ligar, não é? quando está para baixo, aqui um, ele liga e fica a trabalhar aqui com a energia para cima fica as duas baterias o teste que eu fiz aqui com estas baterias que eu já tenho aí há uns 4 anos deu para trabalhar, no máximo, por 58 minutos então, acho que é um bom tempo até porque, várias pessoas fizeram o teste com outros também, que leva assim, duas baterias e deu, no máximo, aí entre 20 a 30 minutos como eu tinha falado, eu utilizei um guarda-chuva que é este aqui, que me ficou a pôr 55 reais e ele, dá para colocar aqui no furo fazer um ajuste pronto, a partir daí eu consigo regular ele também tem aqui uma regulação em inclinação para cima, para baixo que é ótimo, para você poder jogar onde é que quer a luz tem aqui o ajuste de Kelvin que vai de 2800 até 10000 além disso, você se clicar aqui para dentro tem o ajuste de magenta e de verde isso também pode ser feito no aplicativo também, a potência vai de 1 em 1 se andar rápido, ele vai de 10 em 10 até chegar no 0 tem o modo HSI com mais de 36 mil ajustes de cores que você regula aqui faz todo o ajuste, ou num ou no outro tem também 10 efeitos e aqueles efeitos clássicos de ambulância, raios, polícia TV, paparazes, fogueira, etc embora estas partes aqui sejam em plástico estes cantos aqui e aqui as bandeiras toda esta estrutura aqui isto é em alumínio também, outra coisa que eu notei que acho que é muito boa é ele não faz barulho nenhum de ventilação eu não sei sequer se ele tem algum ventilador penso que não que tem aqui esta grade deste lado e deste aqui para ele respirar mas não me parece que ele tenha algum ventilador pelo menos não faz assim barulho que se consiga detectar outra coisa que eu achei bem interessante nele que me chamou bem a atenção é a espessura dele ele é bem fininho então dá para juntar em uns 3 ou 4 numa mala e você transportar mesmo numa mochila das costas por exemplo quando fizer uma viagem de avião para o levar que não vai ter problema nenhum e não vai chamar assim tanto a atenção e é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo sem dúvida é um excelente produto para o preço que ele tem se tiverem alguma dúvida escrevam aí e nos vemos no próximo vídeo